Olá pessoal, eu sou o Spartan Dark e bem vindos a Black Desert Online. Ora, hoje temos aqui com duas dicas, digamos assim, uma terá a ver com o evento que temos agora ativo, que será este aqui, We Need Your Help, é o daily event em que temos que fazer através de cooking cerveja e depois fazer aqui as crates com uns, isto aqui é, Imperial Crafty Delivery Invoice, que estamos a ganhar à medida que estamos a jogar, ganhamos x e x tempo aqui nos rewards, eu já os apanhei todos, já os tenho aqui, exatamente, tenho 5, em que estamos a ganhar, eu não sei se isto é por hora, por acaso aqui não diz, não, não diz, mas pronto, à medida que vamos jogando, o próprio programa vai nos dando, o próprio jogo vai nos dando estes, estas Delivery Invoice que faz parte do evento, porque é que isto é importante, se vocês repararem, eu já tenho aqui, ora, 11, 29, portanto eu tenho aqui 30 caixas destas, e cada caixa vale aqui no Imperial Trade, 500 mil, 500 mil é muita fruta, portanto, com estas 11 e com estas 19, dá-nos 20, 30, portanto temos 30 a 500, isto dá-me 15, 15 milhões, 15 milhões, sem fazer nada, uma missão por dia, é muito bom, vocês têm que fazer, até acabar o evento, ainda dá para fazer umas quantas, certamente, como é que temos que fazer, temos que vir aqui, falar com a Passivinder, neste caso eu já aceitei a Quest, que é fácil, é só vir aqui aceitar, primeira coisa a fazer, eu já tenho aqui batatas, é ter batatas, viemos aqui ao Cooking Master, ou como o rei ele se chama, Constantino, e eu tenho aqui, agora, comprarmos 50 açúcar, sem levante, e eu possivelmente não vou precisar disto tudo, mas vá, 250 águas, eu não vou precisar de tão perto sequer, porque eu sou, onde é que está, Cooking, eu sou artesan novo, portanto, o meu Cooking, normalmente dá-me bastante mais do que uma cerveja, dá-me, isto pode ir de 1 a 4, eu normalmente tiro perto, quase sempre perto das 4, ora, o que é que temos aqui, vamos aqui para este, em princípio será rápido, ora, Beer, vamos aqui selecionar isto tudo, portanto, lá está, temos 1 açúcar, 2 lavading agent, temos 5 batatas e 6 águas, eu vou pôr aqui, vinte, é pá, se calhar tem que ir buscar mais, vamos ver se eu preciso de 50, não é isso? Já, aqui a missão diz-nos que eu preciso de fazer 50, ora, fiz 2, se calhar até conseguimos, vamos ver, ora, e agora fiz 4, portanto, fiz o máximo, se calhar ainda vamos conseguir, eu vou passar esta parte à frente para não estar aqui a amassar, ok, pessoal, então acabámos agora aqui as nossas cervejas, e o que é que temos que fazer? Temos que, como diz na nota, fazer uma Beer Crate, portanto, é muito simples, vimos aqui o L, que carregamos em Imperial Cozine, temos as nossas 50 cervejas que vamos a fazer, e vamos pôr aqui uma notazinha, e vai-nos fazer aqui então a Crate, para acabar a missão, ora, sim, vá, rápido, ou, é pá, é pá, é pá, é pá, pronto, neste caso, deu-nos aqui mais uma, uma cervejinha, uma cerveja, não, mais um barril destes, é muito bom, vamos acabar então, com mais 5, e agora temos quanto, 9? Ah, maravilha, agora, vamos, tenho que ir buscar então cerveja, 9, preciso 450, tá bem, 9, 8, 8, 8, agora, vamos então, é pá, já tem poucas, vamos então fazer o resto das, das Crate, Temos 19, 12, devemos subir para aqui, é isso, diretamente, 13, portanto, só aqui, agora, com mais estas, 9, com mais estas 9, vamos conseguir, sei lá, mais 4 milhões e 500, é, 4.5 milhões, portanto, vamos conseguir à volta dos 20 milhões, só, por estar a fazer estas boxes, que recebemos 5 por dia, 5 por dia, muito bom, muito bom, depois, a seguir, já vamos, posso ir dando já, o, chega, do que é que vamos fazer aqui, possivelmente, o que está no, no meu texto, do, do vídeo, no meu título, existem, pelo menos, duas formas rápidas, de fazer, de fazer, master 2, em trading, e porquê que a gente, quer fazer master 2, em trading, eu posso, apanhar manualmente, mas se tiver os nodes, perto de, de Kalfin, e de, como é que chama, a cara, não me lembro agora, o nome daquilo, deixa-me a ver, perto de Kalfin, e Trent, exatamente, e perto de Trent, facilmente, se consegue, se consegue, obter a madeira, para fazer, aquilo, ora, o que é que isto dá, nós temos, anda lá para baixo, e o, workbench, nós temos, uma caixa, que, à partida, nos dá, 50 mil, por cada caixa, por troca, ou seja, se nós formos, trocar, estas caixas, dão de 50 mil, por cada caixa, o que, à partida, já é muito bom, se nós fizermos, as caixas em Trent, e é importante, que seja em Trent, para obtermos, um bónus, de distância, e formos, fazer, a entrega, dessas caixas, em, Valência, conseguimos, obter um bónus, de, acho que é, 113 mil, à volta disso, o que nos dá, por cada caixa, a volta de, 130 mil, o que é excelente, passamos de 50 mil, para 130 mil, um pouco mais, do que o do, porque o Master 2, o Master 2, vai nos dar, uma missão, para fazer aqui, em Valência, e, e, por, pelo facto, de fazermos, essa missão, vamos ter, uma porcentagem, extra, quando vamos trocar, acho que é mais de 50%, quando vamos trocar, as caixas, em vez dos 130, vamos passar a ter, quase 200 mil, por cada caixa, que ridículo, e isso aí, a partir dessa, dessa data, de conseguirmos, o Master 2, é que conseguimos, então, realmente, ter um excelente lucro, com a troca das caixas, eu agora, para já, vou trocar aqui, as beer, great, para fazer os meus, não vou trocar nada, que estou com 100% de peso, e ele vai dizer que não dá, tem que ir aqui, descarregar alguma coisa, o dinheiro, agora, o que é que eu posso, escarregar, pode ser as beer, não é, já dá boa, pronto, isso seria uma opção, fazer a troca, não das, Calfian Timber, não, não tem lógica, estar a trocar agora, até porque eu sou, Professional 2, o que podemos trocar, agora, será, lixo, lixo basicamente, que é o, o que eu estou a fazer, nós podemos fazer caixas, de todo o tipo de material, neste caso, eu estou a fazer de Iron Ore, não devia estar a fazer de, de ferro, mas tudo bem, estou a fazer de Iron, posso fazer de qualquer outro material, seja mineral, seja madeira, o que for, deixo que dê para fazer, o que nos interessa, esta, custa apenas, 1530 pratas, portanto, é muito pouco, em comparação com as Timber, com as Calfian Timber, mas o que me interessa, aqui em ter, é ter bastantes, para então, fazer a troca, e ganhar, bastante XP, rapidamente, isto seria de uma forma, a AFK, que é estar, por os Lorcas, a fazer aquelas Timber, e depois trocá-las, ora eu vou trocar, então, aqui, isto, 10 milhões, ah, será que eu posso, hã? Tu heavy? Ah, então não dá para mais, tem que ir, porque é que não foi para o, ah, que estipidez, poderia ter ido, poderia ter ido para o inventário, não é? Não sei se vai, mas pronto, então, tenho que ir aqui, uff, deixar o dinheirinho, muito bem, vamos lá outra vez, se calhar ainda tem que ir lá novamente, vamos lá, já vos vou explicar aqui, a outra forma, que é aquela que eu estou a fazer agora, de forma, ah, mesmo mais, ah, ok, então, deu-me 19,5 milhões, tá bom, tá bom, 19,5 milhões, só para estar a trocar caixas, de uma missão diária, que te dá 5, selos, sendo com, não, eu ia dizer que um era lixo, mas não, dá-te 5 selos, portanto, é algo que, tenho aqui um pouco a subir, pode ir aí para lixo, olha, mandei-me ir, ok, agora não posso, eu vou deixar aqui, só 9 milhões, que eu vou precisar destes 500 milhões, e tem que ir, a velha, ok, vamos aqui buscar o cabelinho, ah, não preciso disto, então, vamos lá, começar, vou pôr, o cabal aí para a velha, para vos indicar, o que é que eu vou fazer, ok, basicamente, o que eu vou fazer, é de forma ativa, aumentar aqui, o meu trading, e pronto, é conveniente, que seja rápido, portanto, como é que eu, tenho isto estruturado, eu tenho, eu tenho, ligação de idle, até, aqui o lynch range, portanto, idle, tenho aqui o lynch, lynch range, lynch farm ruins, tenho aqui o north plan of serendia, e depois então, lynch range, a particularidade no lynch range, tenho, uma casa, ou seja, uma residência, e eu já, já vos mostro para que é que ela vai servir, depois, por outro lado, tenho de, Belia, Bartali farm, Marino farm, e Tuscany farm, e, consequentemente, aqui em Tuscany farm, tenho, mais uma residência, pronto, isto, é os nodes que a gente precisa, estes, três, e, estes, três, para funcionar aqui o esquema, depois, o que é que eu preciso da casa, eu estou a usar, aluguei aqui por 10 cps, um container, e, basicamente, o que eu vou fazer, e aqui em Vela, acho que tenho até bastante espaço, caso agora não, tenho cá, o meu material todo, mas, basicamente, o que eu vou fazer, eu vou encher, o inventário, de Velha, com produtos de trading, e vou encher também, o inventário, aqui de Heidel, com produtos de trading, os containers, os containers, neste caso, tenho só o container, um container, cada vez que eu for aqui, a Lynch, eu vou entrar na minha casa, e vou depositar o container, o que isso vai dar, acesso, a Heidel, eu acesso, vou ter até o acesso, ao meu armazém, vou retirar de lá, tudo o que é produto de trading, e vou entregar aqui no Murana, depois aqui em baixo, vou fazer o mesmo, vou entrar, vou à minha casa, deposito, o container, retiro os materiais de trading, e entrego, acho que é aqui, e entrego aqui no Ovidio, Ovidio Toscani, pronto, e isso aí já me permite, poupar imenso tempo, escuso de andar a rublar, eu vou ter que fazer uma parte a rublar, para colocar, do trader, até ao armazém, vou ter que o fazer a rublar, mas pronto, poupa-nos imenso tempo, e cada vez que troco, toco, sei lá, em 4 minutos, troco a volta de 100 produtos, ou sem, sim, sem produtos, ora, eu vou precisar, só aqui, primeiro deixa-me fazer aqui, esta merda, aqui, aqui, pronto, vamos fazer isto, pegando a outra, e mais um, vou poupar aqui, um bocadinho de espaço, agora, mas se calhar vou tentar, tirar isto tudo, depois tem que ficar mais vezes, para acabar até, acabar ali os produtos, de trading, e aqui, a sequedora sim, já me dá 50 produtos, tenho que ficar mais vezes, por não é que essa, ok, fiz uma feita, muito bom, muito bom, ok, em termos de buffs, eu vou ter, posso ativar já, vou ter o Suti, dá 8%, e vou usar aqui, o Elastir of Time, e que só posso usar, na altura que vou trocar, porque são só 5 minutos, e que dá-me 10%, portanto, temos 18%, ainda vamos ter, como é que tem o meu trader, ainda vamos ter aqui, mais 10%, 28% com o fato, e ainda, 28% acho que vou fazer 36%, e ainda, hora 3%, e trader 3%, portanto, e ainda 36%, vou dar aqui, 36% de trading, para evoluir ali, o meu trading, ok, então vamos lá, começar, vamos ao trade, daí eu ter aqui, os 500 mil, para poder comprar, tudo o que for possível, não é, vimos, só comprar, comprar, isto já não me cabe tudo, mas não faz mal, vamos pôr, ok, pronto, comprámos tudo, agora temos ali o peso, temos que ir a rebolar, e vamos rebolar, até ao nosso armazém, e vamos lá, Ok pessoal, então, enchemos aqui, o nosso armazém, agora vamos fazer o mesmo, em idle, que será, encher o armazém, por acaso em idle, eu acho que tem menos, espaço, do que aqui em Avelia, tem lá muito, muito lixo, e muito equipamento, que eu uso, melhor para tão, muito equipamento, que eu estou a usar, para fazer as face stacks, portanto, tenho lá, basicamente, tudo aquilo que apanho, vou colocando para lá, ali também, tem muita coisa, mas, tenho menos, tenho muito espaço livre, portanto, vamos até idle, vamos isso, e aí, eu acho que, Hum, acho que você está bem bom em alguma coisa. Ok, e estamos ali. Aliás, eu mesmo sei que eu ainda tenho que mandar aqui umas caixazinhas fora, mas isso também não me interessa. Vamos mandar esta e esta. Pronto, temos então os armazéns seis, por isso é que é conveniente ter bastante espaço no armazém, porque quanto mais espaço tivermos, mais eficaz é este método. Agora, vamos lá acima então à primeira casa, à Lynch Farm, que será a nossa primeira casinha e a nossa primeira zona de troca. Ok, chegando cá acima, temos então que vir à nossa casa. Vamos colocar aqui o container. Pode ser logo à entrada, até é conveniente que seja logo à entrada para facilitar o processo. Vamos então apanhar o máximo de possível, sendo que temos que deixar sempre um espaço para poder fazer a troca. Vamos aqui tirar isto tudo, depois já ativamos ali os outros oito por cento que nos falta ativar. Aqui o que tiramos tudo é? Deve ser menos que o peso não deixe, é cento e sessenta, acho eu. Ok, então tiramos tudo de idle, fixe, foi rápido. Ah, levanta-te lá, pá. Oh, que estúpido. Pronto, importante é antes de trocarem, ativar o buff. Ora, nós temos trinta e um, por isso eu não me esqueço. Temos trinta e um por cento, portanto vamos ativar aqui isto. Vamos fazer a troca, o dinheiro não me interessa. Portanto, até ficou mais abaixo do que eu tinha para já. Importante, não esquecer da caixa. Ou o contentor, aqui a nossa arca, porque vamos precisar dela. Agora, vamos à outra casa. Neste caso será o nosso armazém de Velion. Em que temos aí já 50 e tal produtos, não era? Alguém coisa assim. Vamos então fazer este percursozito aqui. Eles são relativamente perto. Se tivermos um cavalo rápido, então, é um instantinho. É chegarem cá. Pronto, já chegámos. E vamos fazer o mesmo truque. Vamos aqui à casa. Depositamos o contentor. Pode ser aí. Ok. Vamos então apanhar novamente tudo o que for possível. Como vê ali, o buff convém ativar só mesmo na altura. Já está ali só com 3 minutos. Sendo que deixou dos 4. Portanto, está 3 minutos quase 4. Mas que eu vou ativar só mesmo no final, porque é muito pouco tempo. Não dá para ativar logo o início, como é o Suti, não é? Agora, estamos a ficar sem peso. E já ultrapassamos ali a margem. Ok. Então, temos que nos despachar. Tínhamos 31%. Vamos ver quanto é que isto nos está a dar. Sem tudo trocar à volta de 70, 80 produtos. Por cada 5. Ok. Temos tudo. Vamos embora. Vamos buscar o resto. Ok. Estes agora são pouquinhos. Mas aqui um franguinho a chave. Oi. Até dá para ir a correr, já. Ok. Vamos então. Trades. E... Cell. Muito bem. Então trocámos à volta de 70... Talvez 80. 70, 80 produtos. E... Tivemos os nossos buffs ativados. Que davam os 36%. 36% a mais do que... O normal. E conseguimos o quê? Tínhamos 31%. Portanto, tínhamos aqui 19% por cada ciclo. E eu tenho... Aqui em Velha... Até tenho bastante espaço. Até tenho bastante espaço. Têm 50... Espaços livres. Ainda consigo ter mais, mas... Para já tenho 50. E aqui é que tenho muito poucos. Tenho só 30 e tais, né? Quase 40. Portanto, quanto mais espaço a gente tiver nos armazéns, maior será a porcentagem por cada ciclo. É possível fazer, pelo menos agora a profissional, é possível fazer por cada ciclo, à volta de 30, 40% de porcentagem. E isto em... 16 e que eu tinha 90, isto em 10, 15 minutos. Portanto, basicamente é isto. É só começar a fazer aqui este ciclo vicioso. Andar para trás e para a frente. E é uma forma ativa de chegar a Master 2 rapidamente. Eu ainda sou toa profissional. Ainda tenho algumas caixas para entregar. Mas pronto, vamos ver. Possivelmente, chega-se lá rápido com este processo. E chegamos ao nosso objetivo que será depois vender então as Calfian Timbers lá em Valência. Convencer em Valência para termos o buff do deserto e o buff de distância. Ainda dava para ir à Era Gaza, mas... A Era Gaza, não é? Não sei se está merda. Já, Era Raza. Ainda dava para ir aqui entregar, mas acho que não vale a pena. É por mais de 2 ou 3%. Se calhar não compensa. É preferível vir à Valência e entregar as caixas. E pronto, pessoal. Esta é a minha forma ativa e não ativa de tentar. Em princípio, vou lá chegar facilmente a Master 2. Não sei se vocês conhecem mais alguma ou não. Eu, pelo menos, conheço estas duas. Se ainda estás a ver o vídeo, deixe-lhe o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Enquanto vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.